Eu costumava pensar que as pessoas vivem 70, 80 anos, mas hoje eu entendo que mesmo mantendo um estilo de vida saudável, não dá para uma pessoa ter certeza de quanto tempo ela tem. Eu posso ter uma doença, posso sofrer um acidente, eu não estou querendo ser pessimista, mas eu não tenho certeza de quanto tempo eu tenho de vida, eu não sei por quanto tempo mais eu vou viver, e eu te digo mais, eu não sei por quanto tempo mais as pessoas que eu amo vão viver. Acho que nenhum de nós pode dizer que tem essa certeza, mas o objetivo desse vídeo, como eu disse, não é ser pessimista, é compartilhar uma das minhas crenças pessoais com você. Eu, hoje, depois de tudo que eu passei na vida, eu entendo isso, e quando você entende isso, é aí que você aprende o que eu chamo de o segredo da vida. Quando você entende isso, o seu tempo com a sua família passa a ter muito mais qualidade, e você entende que você pode fazer isso todos os dias, de graça, simplesmente aproveitando cada momento com as pessoas aí na sua casa, as pessoas que você mais ama no mundo, a sua família. Depois que eu entendi isso, eu me dedico totalmente aos meus momentos com a minha família, e como isso é muito fácil de fazer. Eu só preciso me dedicar 100% àquela pessoa no momento que eu estiver interagindo com ela. E aí, nos momentos mais simples do seu dia a dia, as pessoas vão notar como você está mais atencioso, vão começar a te elogiar. Se tem alguém por quem vale essa dedicação, não é a nossa família? Concordo? Seja aproveitar um momento de família enquanto vocês assistem alguma coisa na sala, ou conversando com a sua avó sobre assuntos que forem importantes para ela, dedique-se integralmente, em algum momento do seu dia, a interagir, a falar com as pessoas da sua família e as pessoas que você ama. E você vai voltar a sentir coisas como sentiu na sua infância, sentimentos muito bons emitidos com as pessoas que você mais ama na vida. Esse, para mim, é o segredo da vida. E eu vou deixar, no final do vídeo, uma reprogramação mental para te ajudar a gravar essa ideia na sua mente. Gratidão pelo seu tempo. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Todas as pessoas que eu amo estão bem agora. E só por isso, eu agradeço todos os dias. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Todas as pessoas que eu amo estão bem agora. E só por isso, eu agradeço todos os dias. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Todas as pessoas que eu amo estão bem agora. E só por isso, eu agradeço todos os dias. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Todas as pessoas que eu amo estão bem agora. E só por isso, eu agradeço todos os dias. E só por isso, eu agradeço todos os dias. Eu agradeço todos os dias.